Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês, eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é dia 30 de dezembro de 2019, agora são 22 horas e 20 minutos, eu já estou com sono aqui caindo, mas estamos aqui. Gente, na descrição do vídeo vocês vão encontrar a matéria, tá certo? O link para acompanhar essa matéria. Você que curte o nosso trabalho, gosta do nosso canal, quiser nos dar uma força, dá um pulo na descrição, você pode nos ajudar com qualquer valor, gente. Enfim, você ajuda aí e a gente agradece, porque tá difícil a coisa, tá difícil, mas vamos embora assim mesmo. Ó, nunca mais nós falamos da tão, eu não sei gente, a gente, tão saudosa, né? Acho que a palavra seria essa, tão saudosa OAB. Porque aquela OAB que a gente conhecia, parece que é essa que existe agora. Felipe Santa Cruz resolveu, junto com a sua turma, entrar com uma ação para defender os juízes de garantias. Vamos à matéria? Se inscreve, comenta, compartilha daquele like, baroto, duvido ele fazer alguma coisa que vá assim, lado a lado com o povo. Não tem, não vai. Enfim, vamos lá. A questão aqui, gente, é o seguinte, não se esqueça, vamos para a nossa campanha do Aliança pelo Brasil para registrar o nosso partido. E é simples, basta entrar no site www.aliancapelobrasil.com.br. Preencha aquela ficha de apoio, começo ao final, tudo direitinho, revisa, depois imprime, corre no cartório, não assina ainda. Corre no cartório de notas, reconhece, autentica, assina lá e aí corre lá também, aí você dá um pulinho nos correios ou no cartório eleitoral. Pronto, já era. É só aguardar, chegarmos a 492 mil assinaturas de apoio e já estamos com o nosso partido aí pronto para as eleições de 2020. Beleza? Lembrando que você não pode ser filiado em outro partido. Para você fazer essa assinatura de apoio, você tem que se desfiliar do partido, tá? Bom, galera, vamos lá. E quando o partido for registrado, a gente se filia nele, com certeza. Ó, o AB defende no Supremo Juiz de Garantias. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil defendeu no Supremo Tribunal Federal o Juiz de Garantias, né? Em manifestação protocolada no âmbito de ação de inconstitucionalidade, ADI, movida pela Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, e pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF, a Entidade Máxima da Advocacia, sustenta a eventual concessão. Ah, cadê, cadê? Ah, aqui. A eventual concessão da ADI representaria. Ah, inequívoco retrocesso em matéria de direitos fundamentais. No texto, a entidade pede sua entrada com o Início Esquioro... Eita, cadá, nome pra que isso? De direitos fundamentais... Deixa eu ver a palavrinha aqui, gente. Pede sua entrada com a Mício Esquioro e no processo a derrubada de juiz de garantias, figura aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Cara, a palavra... Não sei pra que os caras ficam inventando essas palavras em latim, irmão, ah, pra lá. Dentro do pacote anticrime, além da ADI ajuizada pelas associações, uma outra ação apresentada à corte pelo Podemos também pede a suspensão da mudança prevista para entrar em vigor no dia 23 de janeiro em todo o país. Aí, deixa eu ver aqui... Aqui. Tinha que mandar um desse pra OSTF, gente. Pra cada um daqueles togados devia ter um juiz de garantia, porque o povinho pra... Deixa pra lá, né? Segundo a entidade... Ah, eu acho que se fizesse um negócio desse, o OSTF, na hora, vetaria esse negócio do Bolsonaro, né? Pimenta... Juiz de garantia nos olhos dos outros é refresco. Vamos lá. Segundo a entidade, a criação do juiz de garantias é a mais importante medida do Congresso. Congresso. Oh, meu Deus, cada besteira que eu falo. Nacional. Desde 1988, para a constitucionalização do Código do Processo Penal brasileiro. Documento arcaico, obra de um período ditatorial que instituiu o... Arcaico? Cadê eu pedir aqui? Ditatorial que instituiu um procedimento inquisitório de inspiração fascista. Olha só, gente, o que o... Eu vou ler de novo pra vocês verem o que é que o Felipe Santa Cruz acha da Constituição brasileira. Ó. Aqui. Segundo a entidade, a criação do juiz de garantias é a mais importante medida do Congresso. Agora se ligue. Nacional, desde 1988, para a constitucionalização do Código do Processo Penal brasileiro. Documento arcaico, obra de um período ditatorial que instituiu um procedimento inquisitório de inspiração fascista. Cara, esse menino tem pobrema, gente. Pelo amor de Deus. Olha o que o cara fala, meu irmão. Eu não vou ler em comentar, mas vamos continuar. No texto, subscrito por Felipe Santa Cruz, presidente da entidade, e pelos advogados Marcos Vinícius Furtado Coelho, Gustavo Henrique Badaró e Juliano Brida, a OAB ainda rebate argumentos utilizados por entidades de magistrados de que a implantação do juiz de garantias seria... Olha outro ponto aqui, ó. Seria de difícil e geraria impactos no orçamento do poder judiciário. Eventuais problemas ou dificuldades práticas de implementação do juiz de garantias não torna a figura inconstitucional e são plenamente solucionáveis em curto período, desde que haja vontade na necessária etária de implementação do juiz de garantias, diz a entidade. Ou seja, ele diz o seguinte, metam a mão no bolso do povo que se resolve o problema. É isso que ele está dizendo. Porque vai gerar um gasto a mais, gente. E o que ele está dizendo? Não, se tiver boa vontade de fazer como o PT fazia, que enfiava faca, né? Nem a mão era faca no bolso do povo, sem pena. Aí dá pra fazer ligeirinho, dá pra fazer rápido, sem pressa, assim tranquilo, quer dizer, né? Dá pra fazer rapidinho, de boa. O povo paga a conta, porque o povo é pra isso. É isso que ele está dizendo aqui. O cara, mas eu não entendo, gente, essa nossa OAB, de que lado ela está agora? Eu não sei mais. Ó, se tem uma coisa, gente, que não dá mais pra você falar e não ter um certo sentimento de tristeza, é na palavra OAB. Você vê, o cara critica o Código de Processo Penal, chama de arcaico, fascista, de um período fascista, dos mil... Eu fico me perguntando, Cuba, por exemplo, não é fascista. Lá tomaram o poder com promessa de eleições, já se passam mais de quantos anos aí, gente? Foi em 1974, 70 e alguma coisa? Não estou lembrado agora. Né? Cuba... Revolução Cubana ali. De lá pra cá, o Fidel prometeu eleições. Até hoje, cadê as eleições? Mas segundo eles, os militares brasileiros que governaram o país eram fascistas. Agora, eu não entendo como eles são fascistas, eles assumem o país, o país progride, o país cresce, o país avança, têm o melhor período da sua história e passam de bom grado de volta para o presidencialismo. Sem luta armada, sem brigas, sem esfaqueamento, sem... não. Sem paredão. Eu não entendo onde é que... a mentalidade dessa turma. Parece que pra eles, democracia é Venezuela, Cuba, né? Como é o nome lá do outro país? Coreia do Norte. Pra eles, isso é democracia. É inacreditável a distorção. Gente, ó, precisa se mudar. Eu não sei mais o que é... Chega a ser triste. Você falar em OB. Olha só, os caras vão entrar com... Eles se metem em tudo, cara. Eles se metem em tudo. Beneficiou a criminalidade, eles estão lá junto. Beneficiou ao governo corrupto do PT, eles estão lá junto. Felipe Santa Cruz, gente. Pela lógica, nem podia ser presidente dessa OAB que nós estamos vendo. O cara é militante do PT, de esquerda. Como é que você pega um cara militante e põe no mais alto cargo da OAB? Aonde é que tá a imparcialidade desse cara? Ele quer colocar um juiz de garantias por questão da... Para garantir a imparcialidade do juiz. E a imparcialidade dele? Quem é que garante? Tem que pôr um presidente de garantias também aí. Seria interessante. Pra manter a imparcialidade. Porque esse daqui de imparcialidade... Agora, de parcialidade... Tô indo. Canal Brasil Notícias. Fui, gente.